Fala galera do canal Clube Mundo Rodoviário Estamos aqui na Expo Pus Juiz de Fora 2024 Está eu aqui, Douglas e o Alan aqui A gente vai mostrar um pouco do que está acontecendo com o evento E vocês vão ficar aí com alguns vídeos que a gente gravou A gente vai fazer essa introdução aqui para todos os vídeos que a gente for gravar aqui Então é isso aí galera, acompanha o vídeo e acompanha o carro que a gente vai mostrar em sequência Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora o Torino GV em Volkswagen 16210C Ano 98, o pessoal da Novix Bus Uma pena que o carro vai estar fechado Mas esse carro a gente gravou conduzindo a história com o Darlis e com o Amaral dentro dele Vou mostrar a parte externa dele aqui E vou mostrar aqui pelo vidro dele um pouco da interna do carro, tá bom? E um detalhe que esse carro aqui era um escolar lá no Rio O próprio Darlis e o Amaral contaram para a gente lá no Conduzindo a História que a gente gravou com eles Que esse carro tem apenas 139 mil quilômetros originais, tá galera? Eles restauraram esse carro por completo, tá? Eles contaram boa parte da história desse carro lá no vídeo Eu vou deixar o vídeo linkado aqui no card, aqui em cima na tela e aqui na descrição, tá? Estou conduzindo a história com eles que a gente gravou Um detalhe aqui para vocês, ó A frente do carro, tá? O logo da Marco Polo e da Vox Bus Esse logo já é um dos Marco Polos mais novos, galera Conjunto óptico do carro Os faróis Seta Ele na Novix, ele é o carro 42527, tá galera? Mostrar para vocês aí, ó Um pouco da lateral do carro Tá? Aí lá, ó Em cima, o logo Torino GV Vocês podem ver aí O logo Vox Bus Aqui na lateral Detalhe aí O logo da Novix Mostrar para vocês aqui, ó Cubo de roda dianteiro Padrão Volkswagen de época, né? Provavelmente aqui deve ser a caixa de sistema elétrico do carro Detalhe para as janelas Uma curiosidade, pessoal Que eu vi No Instagram da Novix Que eu também vou deixar aqui na descrição Esse carro, ele tinha a porta deste lado Ele tinha uma porta, se eu não me engano De acesso para esse carro Bem onde é esta janela aqui, ó Aqui tinha uma porta de entrada Para ser um carro que era usado como escolar Cubo de roda padrão Volkswagen na Meritor Olha o detalhe Fecho de mola do carro ali no fundo Pessoal, eles mantiveram Eles colocaram aqui para ser o padrão Rio Vamos dar uma olhada ali para vocês verem, ó A roleta do carro O embarque era feito pela porta traseira, tá? Aí está ali O detalhe da roleta E o banco do cobrador Vou mostrar aqui para vocês A interna aqui do carro, ó Os bancos Detalhe aí para os vidros do carro, pessoal Vocês podem ver Esse carro também foi totalmente restaurado Pelo Darlis e pelo Amaral Detalhe legal aí O carro como ele era do Rio mesmo, galera, ó Lanternas restauradas, tá? Lanternas novas Logo da Marcopolio Brake Light O carro é dotado de vigia traseiro Aí, pessoal, hoje a gente costuma ver a traseira dos ônibus O letreiro traseiro Esse aqui é um letreiro analógico Ele é um letreiro de lona Ali vai, tem a lona Tem um carretelzinho, né? Ele gira E você muda o itinerário do carro Detalhe A porta de embarque do carro, tá, galera? O embarque era feito pela porta traseira do ônibus Vou mostrar aqui de novo, aqui, ó Aqui fica o tanque de combustível E o bocal de abastecimento É aqui em cima Abastecimento por aqui Detalhe que a gente costuma ver, geralmente Esse bocal do tanque aqui Ele é embaixo desse borrachão lateral Nos volks Ele costuma vir aqui em cima Nos volks mais antigos, tá? Ligaram o carro aqui agora, ó, pessoal Dianteira aí do carro E aqui é a porta de desembarque deste carro Lembrando que o carro embarque na porta traseira Agora eu vou mostrar a interna desse carro Aproveitar que ele tá aberto aqui, galera Embarcar aqui Pessoal, olha que legal Que detalhes Nas luminárias Os corrimões do carro Quadronagem de banco Como eu falei pra vocês, ó A boleta do carro É na parte traseira do carro Carregado atávio de vigia traseiro Os sapões Mostrar ali o painel frontal do carro ali Aproveitar e mostrar um pouco do motor do carro, ó Só malobrar Só malobrar Só malobrar Só malobrar Vou botar de cima Tá bom? O painel rodou Um detalhe Eu falei pra vocês Foi a quilometragem do carro, ó O painel Eu não tenho esse barco Galera Mostrar um pouco do ronco do carro aqui, ó Isso aí Mas eu tenho que ir Então eu tenho esse barco Aulco Aulco Bom pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo curto mostrando o carro da Novix Transportes. É isso, curta, comenta e compartilhe. Até a próxima. Fui! E aí